Se a foda a bófia, eu faço barulho Se a foda o vizinho, eu moro sozinho Se a foda a bófia, eu faço barulho Se a foda o vizinho, eu moro sozinho Se a foda a bófia, eu faço barulho Se a foda o vizinho, eu moro sozinho Se a foda a bófia, eu faço barulho Se a foda o vizinho, eu moro sozinho Olha a bófia, mau, que legenda habitual Polícia atrevido, do nada arrebenta, chegada em festa, parfalhão Qual é tua, meu irmão? Taça armada em campeão, né? Festa com espadas, vai ser terminada por uma chamada, não Olha a bófia, mau, que legenda habitual Polícia atrevido, do nada arrebenta, chegada em festa, parfalhão Qual é tua, meu irmão? Taça armada em campeão, né? Festa com espadas, vai ser terminada por uma chamada, não Foda-se 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 Oi, como vai? Boa noite, obrigado. Dominante, fazemos barulho como ninguém, portas blindadas que não abrem, é tudo nosso e tá-se bem. Quem se afoda a bófia, eu faço barulho, se afoda o vizinho, eu moro sozinho. Quem se afoda a bófia, eu faço barulho, se afoda o vizinho, eu moro sozinho. Olá bófia, mau, que legenda habitual, polícia atrevido, do nada arrebenta, chega de festa porvalhão, qual é tua, meu irmão? Ta-se armado em campeão, né? Festa com espadas, vai ser terminada por uma chamada. Não, 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 não... Foda-se. 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 Foda-se.